Olá, gente! Olha eu aqui de novo! Hoje eu tenho mais uma novidade pra você. Hoje eu quero testar o seu intelecto, a sua capacidade de raciocínio, o seu raciocínio lógico, a sua velocidade de concentração e de resposta. Adoro charadas e adivinhas. Vamos brincar? Vamos brincar? Vamos brincar? Vai ser muito legal, gente. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vou começar agora, fazer uma pergunta pra você. Você tem boa memória? Então me responda sem olhar. Qual a cor da sua calça ou bermuda? Qual a cor da sua camiseta? Qual a cor do seu sapato? Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Hã? Não, 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 não. Se você disse que foi qual a cor da sua calça, errou. A primeira pergunta foi Você tem boa memória? Essa já foi uma pergunta, não é? Então vamos passar para uma outra charadinha. Qual ave e quantas são necessárias pra levantar um elefante? Você sabe? Tempo! O que faz o mês de maio ficar maior? Você sabe? Tempo! 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 É a letra R Você sabe por que que a planta quando ela é pequena ela não fala? Porque ela é muda! É isso, gente! Espero que você tenha gostado Deixe um like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Vamos junto! Vem se divertir com o palhaço tchutchuco! E a gente se vê já já no próximo vídeo! Vem se divertir com o palhaço tchutchuco! 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 Legenda por Sônia Ruberti